Música Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora desta casa Mesmo teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela parti Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Em uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Quando ela partiu Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios com poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Deixo tudo em um fim Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer Não posso pertencer a você Meu amor Quem me feriu me espera Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Dentro de mim você Se inscreva no canal Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E desilusões Os seus braços me acolheram Com carinho Suas mãos me afagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos o fim Da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com ardor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou o inferno em calma Pois um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Com sorrisos, abraços e beijos Hoje, eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito Pra chorar Me pergunto o que foi feito De tanto amor Me deu um motivo Pois preciso entender Hoje, não sou mais a mesma Infelizmente endurecido Só levei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei Hoje, eu me defrontei com o rosto novo Que eu criei E fechei as portas do meu eu Pra não sofrer E pintei um quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro Do meu coração Do meu coração E pintei um quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro Do meu coração Sou o amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Trata Se você quiser me ama Agora, só, agora Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija Obrigado só Agora, ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Quem sabe Quem sabe a metade que eu tanto busco Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quando escuto a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo estremece O coração aquece Não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver No meu olhar Até nas coisas que eu olho Se eu vou desfistar Mas no fundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Mas no fundo eu tenho medo De pensar em te dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Passa o tempo todo Me excitando Tira o corpo Fora na hora H Passa o tempo todo Me olhando E depois Evita me amar Passa o tempo todo Disfarçando E depois me diz Foi sem querer Não aguento mais Voltar o fora Desse jeito A cabeça Vou perder Se me provocar Vai ter que amar Um sobrequedo Gosto de um chameiro Se provocar Sei que vai gostar Tente desvendar O meu segredo Se provocar Vai ter que amar Um sobrequedo Gosto de um chameiro Se provocar Sei que vai gostar Tente desvendar O meu segredo Passa o tempo todo Me excitando Tira o corpo Fora na hora H Passa o tempo todo Me olhando E depois evita Me amar Passa o tempo todo Disfarçando E depois me diz Foi sem querer Não aguento mais Voltar o fora Desse jeito A cabeça Vou perder Se me provocar Vai ter que amar Um sobrequedo Gosto de um chameiro Se provocar Sei que vai gostar Tente desvendar O meu segredo Se provocar Vai ter que amar Um sobrequedo Gosto de um chameiro Se provocar Sei que vai gostar Tente desvendar O meu segredo Se provocar Vai ter que amar Um sobrequedo Gosto de um chameiro Se provocar Sei que vai gostar Tente desvendar O meu segredo Se provocar Vai ter que amar Eu tenho Eu tenho a tua boca Desenhada em meu corpo Um fogo fumegante Que me invade a alma Eu perco até a calma Se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga E a porta se fecha O escuro desse quarto Parece fluir A força do amor Em frases e sussurros E nesse quarto escuro É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga E a porta se fecha O escuro desse quarto Parece fluir A força do amor Em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos copos suados De tantos desejos Me enrospe em teus cadeiros Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que morde, fere, ataque Agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te 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 amo Vamos falar de nós A gente teve um caso Tão bonito Tão bonito Certas coisas não valem a pena Que o amor Que o amor Ele é feito De coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Podemos retirar Alguns espinhos Tentar recomeçar O que está gritando Em nosso peito Dizer tudo o que a gente Tem direito Até mesmo escoltar O brilho que está Em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até o seu direito Te mostrar o caminho Pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi, aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós Olhando um pro outro Desarmados Então vamos dar a chance Para sorrisos falsos Ou aplausos Para pessoas que nos criticaram Tem ao menos que saber Se eu caminharia sem você Nossas vidas Nossas vidas Nossas brigas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até o seu direito De mostrar o caminho Pra nós Nós levamos Nós levamos Tantos anos Vamos falar De nós Tantos anos Tantos anos Tantos anos Tantos anos Pobre o povo aqui comigo Estou Vundo Aguardo Estou Perdido Preciso De você Pra conversar Amigo Quem é mais Amei 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 Amigo, eu também estou afim Quem me jurou um dia, amor, sem fim Também nem sempre fez muita maldade Na sua vida também foi paixão Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixados na saudade Amigo, vamos sair por aí Curtir, divertir e curtir coisas boas É bem, meus amigos, quando orar Pra que eu sofrer com mulher e na dor Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você é um grande amor E eu mereço ser feliz também Você é um grande amor E eu mereço ser feliz também E eu mereço ser feliz também Se for pra você chegar de mancinho E entrar em minha vida Trazendo o peito cheio de carinho Seja bem-vinda Eu vou tentar jogar limpo com você Em mim esta ferida ainda não cicatrizou Mas se tiveres paciência o amor Eu não sei o porquê depois de tantos anos Nem quero saber São coisas que acontecem simplesmente Sem perceber Eu sinto que estou querendo mais Querendo muito mais um pouco de você Meus olhos outra vez Meus olhos outra vez vão de brilhar Para ver o sol nascer Eu acredito Que este grito eu vou dar de liberdade Vou amortar nessa luz E essa saudade E a minha alma vai ter chance de amar Pois sou mulher E outras dores bem mais fortes do poder Me fiz guerreira do caminho que eu trazei E vou viver a tua vida por nós dois Eu não sei o porquê depois de tantos anos Nem quero saber São coisas que acontecem simplesmente Sem perceber Eu sinto que estou querendo mais Querendo muito mais um pouco de você Meus olhos outra vez vão de brilhar Para ver o sol nascer Eu acredito Que este grito eu vou dar de liberdade Vou amortar essa angustia, essa saudade E a minha alma vai ter chance de amar Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa Está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia E entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas refutou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra a Deus Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Passei vendo alvorecer Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Madrugada é solidão Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é solidão Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Nem vão tenta esquecer Nossos beijos Nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas bocas Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos Tentando tempos separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E desilusões Os seus braços me acolheram Com carinho Suas mãos me afagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos o fim Da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com ardor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou o inferno em calma Pois um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Com sorrisos, abraços e beijos Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar, sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Em uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Eu sou um amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ama Agora só Agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar Agora só Agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Sem ter porquê Não Se você quiser me beijar Se você quiser me beijar Agora só Agora ou nunca mais 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 Sofrendo me beijar Sem ter porquê Sem ter porquê Sem ter porquê Se você quiser me beijar Se você quiser me beijar Agora só Agora só Agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar E eu sei que já vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer no mesmo mês Você sabe me ser Com coisa de poder O seu negócio aberto Me chamou pra conhecer Conheci, gostei comigo Pombinho, arraína Comida de cerveja Comidinha, menina É um trem bom demais Quem come, quem conhece Não esquece jamais Eu vou levar você Pra comer o meu apê E lá vou te mostrar E eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer no mesmo mês Pelo meu apelo Ponto mais brasileira Saborão tem igual Tem a estrangeira Que é muito especial Do povo, a japonesa E também a pôr do mesmo Por causa do bacalhão Saque pra esquentar Vinho pra completar Mas na hora do dia Mas na hora do dia Não dá pra comparar Eu vou levar você Eu vou levar você Pra comer o meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou se dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer no meu apê Negócio de cabelo É o que mais grande dá Mas os cabeleteiros Não te deixam entrar Eles são os pioreiros Então vê no seu lugar E guerreiros com divinos Fazem divisa Nunca pra encarar Não faço um dia Sem dó de canxangar Melhor deixar pra lá Uma corridinha boa Simplesmente me fascina Dá de ir a prazer É o negócio da China Eu vou levar você Pra comer o meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer no meu apê Eu vou levar você Pra comer no meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer no meu apê Eu vou levar você Pra comer no meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana Que linda Quero ver minha estreia lá Brilhando pra mim Desliga a luz do telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Tá muito tempo eu sonho Neste momento, meu amor Sua apartamento decorado Bem fumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando nosso amor Desliga a luz do telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Carro do tempo eu sonho Neste momento, meu amor Com o apartamento decorado Com o apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando nosso amor Desliga a luz do telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Só você Desliga a luz do telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor E com você esse momento O evento Um shirts de mensagem É uma guessção Que há tanto tempo eu espero, amor Acabou a noite, é mais um dia Eu aqui nessa agonia Esperando você voltar pra mim de novo Sei que fui eu que te mandei embora Mas foi tudo da boca pra fora Estou pedindo pra você voltar de novo De novo eu aqui sozinho e fragilizado Completamente louco, desvairado Pedindo pra você voltar Me sinto um personagem num reprise a mesma história Outra vez pisei na bola E outra vez Te pedindo pra me perdoar Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Sei que fui eu que te mandei embora Mas foi tudo da boca pra fora Estou pedindo pra você voltar De novo De novo eu aqui sozinho e fragilizado Completamente louco, desvairado Pedindo pra você voltar Me sinto um personagem Num reprise a mesma história Outra vez pisei na bola E outra vez Te pedindo pra me perdoar Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração Me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer Que não vive sem você Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.